Essa é a palavra encantadora, é mágico. Tem uma palavra, uma expressão japonesa que é shuhari. É justamente isso. Você tem que aceitar que você tem que ser um aprendiz em algum momento, que você vai errar, que você vai falhar, que você vai ser a pessoa frágil daquele sistema até você entender como é que aquele sistema funciona. Quais são as regras desse jogo? E não querer impor as minhas regras à natureza. Não, peraí, deixa eu entender quais são as regras desse jogo, como é que eu jogo. E aí você começa a aprender. Aí você, bom, aprendi, então agora eu vou jogar. Aí você joga. Quando você atinge a maestria, é a hora que você fala, pô, será que essa regra não pode ser diferente? E aí você começa a criar. Quando você entende esse processo, quando você aceita esse processo, fica muito claro quando acontecem as coisas no esporte e você joga para o seu pessoal e fala, cara, isso aqui está extremamente ligado com essa outra área, essa outra ação, isso que eu fiz aqui. E como você vai se descobrindo, é surreal. É encantador. Essa é a palavra, encantador, é mágico. Que bom. Que bom.